Oi, oi pessoal! E aí, tudo beleza? A dica de hoje, ela vem para facilitar a sua vida, a minha vida e a nossa vida. Continue aí para saber sobre essa dica. E antes de falar mais sobre essa nossa dica de hoje, eu já peço que clique em gostei. Se inscreva no canal, que ainda não seja inscrito. E como hoje é sexta-feira, é dia de mandar beijo para minhas amigas. Eu sei, eu estou sumida, gente. Sexta-feira eu não postei vídeo de beijo porque tive problemas técnicos com a bateria da minha câmera. Coisas que acontecem com os canais pequenos. Porque com o canal grande não acontece isso. Eles são patrocinados, então não tem esse problema. Mas, vida que segue. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo ampolas. Amo tratamento com ampolas. Porque eu vejo resultado, eu já mostrei várias ampolinhas aqui que eu uso. Até no vídeo de comprinhas aí, comprei minhas ampolinhas. E hoje eu venho, gente, com o meu tratamento em forma de ampolas. Que é o cronograma capilar completo em forma de ampolinhas. Olha que maravilha, hein? E essas ampolinhas, elas são da Kert. São ampolinhas maravilhosas que eu amo. Eu não estou ganhando nada para falar sobre essas ampolinhas. Estou apenas compartilhando minha experiência. Eu usei essa aqui hoje, né? A de hidratação. A etapa de hidratação. E é muito fácil. Você quebra aqui a pontinha dela. Ela tem uma textura, assim... Bem... Bem consistente. E daí você lava os cabelos com shampoo. No chuveiro, embaixo do chuveiro mesmo. Porque é um tratamento que veio para facilitar a nossa vida. Aí você vai, aplica, comprimento e pontas. Faz uma massagenzinha. Enquanto você está assim saboando, os três minutinhos já passaram. Aí você enxágua. E eu não precisei nem usar acondicionador. Porque elas têm ação condicionante. E todas as três, elas são tratamentos super intensivos. Ou seja, são produtos concentrados. Por isso que elas agem em tão pouco tempo. E esse aqui é o meu cabelo. Olha, ela deixa o cabelo com um brilho. Bem macio. E vocês não têm noção do perfume, gente. É muito cheiroso, sabe? Você sente, assim... Um perfume muito bom. Você fica sentindo o seu cabelo bem perfumado. Os produtos da Kert, eles são assim. Eles têm um perfume maravilhoso. Eu indico muito esse tratamento com pulas. Às vezes muita gente fala assim... Ah, eu não tenho tempo para cuidar do cabelo. Mas olha aqui, gente. Olha, você pode fazer o seu cronograma capilar embaixo do chuveiro mesmo. Em três minutinhos. E essa ampula de hidratação, ela tem ação desmaia cabelo. Ela faz uma hidratação profunda. E recupera as propriedades naturais das fibras capilares. Tem ação SOS bomba de vitaminas. Promovendo nutrição e brilho aos cabelos. Ela é a base de complexos vitamínicos. E você sabe que um cabelo bem nutrido é um cabelo que cresce mais, cresce saudável, cresce forte. Então, essa é a função dessa ampolinha aqui. Ela faz um tratamento de choque, tem ação anti-envelhecimento preventivo e reconstrutor intenso. Ela protege os aminoácidos das proteínas da fibra capilar, evitando quebra e perda da flexibilidade. E uma caixinha com três ampolas dessa está custando nas lojas R$15. Gente, eu pago nas ampolinhas da Pantene R$16, R$17. Essa aqui está custando R$15. E olha só, é muito maravilhosa. Sério mesmo. Kert está de parabéns. Super aprovadas. E agora chegou a hora de mandar beijo para as minhas amigas. E se você quiser também que eu mande beijo na próxima sexta-feira, é só deixar o nome nos comentários. Certo? Eu vou começar mandando beijo para a minha amiga Edna Batista. Um beijão, Edna. E outro beijo para João Mateus. Um beijão, João. Beijos para Leuda Oliveira, que está sempre ligadinha aqui no canal. Beijos, amiga. Beijos para Ivone Araújo Aguiar. Um beijão. Beijos também para Fátima Vieira Silva. Beijos, Fátima. Beijos para Aline Leite. Beijos, Aline. Beijos também para Tereza Melo. Um beijão, Tereza. Beijos para Kaone TV. Beijos, querida. Beijos para Márcia Sampaio. Beijos, Márcia. Beijos para Tony do Vale Paraíba. Beijão, Tony. Beijos para Maria Rosana. Beijos, amiga. Beijos para Ione Silva e Thaísa, que sempre estão ligadinhas aqui no canal também. Então, gente, como eu falei, deixe o nome nos comentários que eu quero mandar beijo para você também, que eu ainda não mandei. E amigas que já são antigues aqui no canal, deixe o nome aqui também. Eu quero mandar beijo para você. E aí, se eu já mandei, pode deixar de novo que eu vou mandar novamente. Ok? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse cronograma capilar em ampolas de 3 minutinhos que facilitam a nossa vida. E não esqueçam do like, de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as dicas aqui do canal. Porque semana que vem tem dica caseira que eu já estou testando, experimentando e amando. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.